Saludos irmãos, uma paz Senhor, graças a Deus meus irmãos nós estamos aqui nesta manhã para dar continuidade a esta festa tão maravilhosa Senhor esteve conosco ontem abençoando e hoje de manhã e à noite não vai ser diferente porque nós estamos no mesmo sentido, no mesmo Espírito, Espírito de adoração servido a Deus e onde o povo de Deus se encontra, com o coração aberto o Senhor faz presente é por isso que nós estamos aqui nesta manhã, vamos estar ouvindo os irmãos falar com o grande amor de Deus adorar a Deus, juntamente conosco nós possamos ter liberdade de estar na presença dEle e de agradecer a Ele e adorar a Ele com a nossa gratidão, com o nosso louvor vamos ouvir uma dica, trazer uma palavra de salvação, nosso segundo dirigente do circo de razão enquanto a irmã Elza chega